Legenda por Sônia Ruberti 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 Nós não queremos tirar só essas pessoas das drogas, nós queremos devolver a elas tudo aquilo que um dia foi roubado pelas, dignidade, o amor, a família. Estamos de volta com o programa Neta Bueno e hoje, Fofi, é, você vai aprender a fazer peixe ao molho de manga, né? Então vamos aos ingredientes. Um quilo de filé de peixe, duas mangas, duas latas de creme de leite, 500 gramas de uva chilena, 500 gramas de camarão médio, queijo parmesão, farinha de trigo e amido de milho para empanar e óleo. Só isso, só isso então? Estou já misturado aqui. Estou já misturado aqui. Tá, então vamos empanar aqui. Este prato aqui combina bem peixe com manga? Você não imagina como fica gostoso isso aqui. Facílimo de fazer, rápido e muito saboroso. Netinha, tá mostrando muitos dentes. É só porque nós estamos com o convidado hoje aqui, é a dentista Netinha. Ué, Fofi, estou feliz com essa receita deliciosa. Anota aí, tá passando na telinha. E continuando aqui, agora você já empanou aqui, ó. Isto daqui, Fofi. Agora vamos ao fogão? Vamos ao fogão. Então vamos lá, vem cá. Aqui, como você falou, é só para selar um pouquinho. Isso, selar, para deixar um pouquinho crocante. E é bom ser assim em pedaços grandes, né, Lauro? Isso, isso. Né, bem? No caso que depois ele vai ficar todo não untado. Lauro, e aqui o pirex, aquela margarina dos ingredientes? Isso, a manteiga você unta, ou pode ser com um pouquinho de azeite também. Ah, tá. Então, ó, Fofi, é isso daqui, ó. Tá? Então, Neta, enquanto está fritando aqui, nós vamos colocar o camarão lá. Ah, tá. Entendeu? E esta água aqui já tem que estar bem quente, né? Isso, bem quente, ela já está quente. Aham. Daí como é que nós fazemos aqui? Colocamos o camarão. E você não salga nada o camarão, né? Pode salgar. Pode salgar? Pode, pode, já pode salgar. Sim. Deixa eu só pegar essa massa. Aqui, ah, já vai fritar aqui, Fofi, já vai virar aqui, ó. Isso. Como ele falou, é só selar mesmo. Não precisa fritar muito, não. Só uma seladinha mesmo, pra ele ficar crocante. Uhum. Certo. Bom. Então, Fofi, enquanto está selando aqui, está fervendo o camarão aqui, eu quero falar pra você da folha de Itapequelinga. Se você se interessar por alguma receita nossa, compre a folha de Itapequelinga todos os sábados na banca, Fofi. Olha aqui. Tá? Ah, e quero também falar para o pessoal de Itapequelinga, que nós teremos nossa receita também, Fofi, na Gazeta de Itapequelinga. Aguarde, Fofi. E você já colocou tudo aqui? Isso, eu já tirei o peixe, já está aqui no meu pirex untado. Agora nós vamos escorrer o camarão. Então vamos lá. O camarão é o seguinte, ferveu, tem que tirar. Você escorre ele. Só escorre ou lava também? Não, não, só escorre. Só escorre. Você já lavou antes, entendeu? Tá. Só escorre. Bom, já escorreu aqui o camarão, já fritou o pilé, os pilés que foram empanados na farinha de trigo e no amido de milho. E agora, o que o senhor vai fazer? Agora vamos montar o prato e bater a manga com o creme de leite no liquidificador. Mas antes, Fofi, vamos girar um pouquinho, voltamos já já. Eu, você, você e eu. Até já, Fofi. É festa, é alegria. Cibelar Itapetininga, 34 anos de amizade e carinho, 34 anos de grandes ofertas e muita economia, 34 anos junto com você. E para comemorar esta data tão especial, preparamos várias surpresas, muitas novidades e, claro, super promoções na loja inteira para você aproveitar. Vem festejar, vem economizar, vem para o aniversário Cibelar Itapetininga. É ser de casa. Olá, Fofi. Neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui na Record, teremos uma receita deliciosa, queijadinha, da convidada de Capão Bonito. Teremos também a Super Fofi de Itapetininga. Um beijinho, Fofi. Tchau. Programa Neta Bueno. Oferecimento. Cibelar. Pode contar. Pode confiar. Cibelar. É ser de casa. Tudo que é barato tem esta etiqueta. Porta fora. Tudo em eletro. Tudo em imóveis. Se tem esta etiqueta, tem os melhores preços e condições especiais. Planos em até 10 vezes sem juros. Tudo que é barato tem esta etiqueta. Porta fora. Porta fora. Duas lojas em Itapetininga. Loja 1, próxima rodoviária. Loja 2, na Avenida Peixoto Gomide. Didi Materiais garante o produto pra Dona Maria. O pedreiro não fica na mão. Vixe, é preço. Fique tranquilo, seu João. Aqui tem preço, financiamento e promoção. Vídeo de Materiais e Construção. Podemos até dar um up no visual. Mas a essência... Café fresquinho saindo. Embalagem nova. Só o Santo André. Café Santo André, sempre fresquinho. Porque a essência não muda nunca. Estamos de volta com o programa Neta Bueno. Doutor Lauro, agora o senhor vai montar o prato aqui? Isso, vamos montar. E o que o senhor vai fazer, então, agora? Inicialmente colocamos o camarão. Já foi pré-cozido. A dica do camarão é colocar ele com água fervendo. Assim que abrir fervura de novo, você tira, escorre e reserva. Reserva o camarão. Espalha pelo prato. E vamos falar um pouquinho da sua família. Conta pra Fofi sobre a sua família. Então, agora nós vamos colocar a uva. A uva já está cortada e sem caroço. Conta a minha família, eu sou casado com a Eliana. Eliana. Tem a Bianca e a Lígia, minhas filhas. Ai, mandar um beijinho pra elas, ó. A Bianca é psicóloga lá em Piracicaba. E a Lígia trabalha na gestão ambiental no Porto de Santos, mas ela presta serviço em São Paulo. Vocês são daqui de Tapetininga, não? Nós estamos aqui desde 86. Então, é a minha cidade do coração. Mas eu nasci em Sorocaba. Sorocaba? Sorocaba. E a Eliana? A Eliana é em Piracicaba. Piracicaba? Piracicaba. Ah, que legal. Agora vamos colocar a manga. Vamos colocar a manga. Você vai montando o prato aqui, mas a parte de estética, prótese, essas coisas é o que eu gosto de fazer. Certo. E agora? Agora nós vamos bater o creme de leite com a manga. Mas antes de bater tudo no liquidificador, vamos, Netinha, qual é a dica de hoje? Ter um animalzinho de estimação é muito legal, mas não podemos esquecer que eles precisam de cuidados, atenção e carinho. Um beijinho, Fofi! É isso aí, Netinha. E aqui, doutor Lauro? E aqui, agora, nós vamos colocar no liquidificador a manga. A manga. É. A manga que sobrou já picadinha. Pode colocar um pouquinho mais. Mais. A mais de manga. Aqui. Tá? O creme de leite. Pode colocar com soro e tudo. Uhum. Fofi, então, com soro. E, se você preferir também, pode fazer com creme de leite fresco. Fresco. Tá? Esse aqui nosso não é o creme de leite fresco. Enquanto bate aqui, vamos conhecer a Super Fofi desta semana. Vamos lá. Vamos ver. A nossa Super Fofi desta semana é Capão Bonitense, formada em Piano Erudito, casada, mãe de dois filhos e presidente do Adocão. Ai, Fofi, hoje o assunto é muito especial. É de uma coisa que eu amo de paixão. O nome dela sabe como que é? Carla Vieira de Camargo Rodrigues. Tudo bom, bem? Tudo bem. Graças a Deus. Obrigada de você estar aqui e pra gente bater esse papo que vai ser delicioso. Então, obrigada. A Fofi de casa vai ter a certeza que você foi muito bem escolhida, como a Super Fofi da semana. Obrigada. Obrigada. Carla, fala pra Fofi, você trabalha com música atualmente ou não? Sim. Atualmente eu leciono no Colégio Sacre Quer e de crianças de pré até quinto ano, né? Mas já trabalhei também voluntariamente com o coral da maioridade da nossa cidade. E teve início em 2003, tinha em torno de 40 voluntários, que ali pessoas com idade acumulada, juventude acumulada, né? Que participavam desse coral e era a alegria da cidade. Em todos os eventos eles estavam lá dispostos a estar se apresentando. Onde entra a do cão na sua vida? A do cão entrou na minha vida desde sempre. Porque eu tenho a minha mãe, que era criada no sítio, já mexia com animais a vida toda. E isso ela ensinou a gente desde pequenos, né? O amor aos animais. Então sempre, na medida do possível, a gente recolhia animais de rua, cuidava deles e arrumava um lar. Mas então surgiu que as nossas casas já não tinham mais condições de abrigar esses animais abandonados. E percebemos que tinham outras pessoas na rua, que também, na cidade, que faziam esse mesmo trabalho. Então falamos, por que não reunir todo esse povo e criar algo em comum, né? Pra abranger mais animais. Foi aí que, em 2002, criamos a do cão. Carla, quero falar pra você, pra Fouquita e Casa, que eu também tenho um pudo, um cachorro que eu amo de paixão. E o nome dele, sabe qual é? Alfredo. E olha, ele tem 18 anos, tá cego, tá surdo, mas o amor aumenta cada vez mais. Nossa, isso é inédito, é muito raro. É, não, e o veterinário fala que é muito amor. Só pode ser, é única explicação. Que ele tá durando assim por muito amor. Diretora, ó, coloque aí o meu Alfredo, pra Fouquita e Casa conhecer. O Alfredinho meu, que é a minha paixão. E qualquer animal, eu amo de paixão. Eu acho que eles dão só alegria pra gente. Só alegria. Só, a não ser quando você mexe com eles, maltrata, daí é diferente, né? Ah, mas daí é uma resposta, né? Eles podem morder tudo. Mas se não, é só alegria. Sim. Fofi, quais são as necessidades atuais e os sonhos? As necessidades atuais são muitas, pois o canil ainda é precário. Apesar de, desde 2002 até agora, como os recursos são pequenos, né? Nós não conseguimos ainda transformar no local adequado. Então, nós precisamos de uma reforma, uma estruturação urgente. Os nossos sonhos são nós nos tornarmos independentes. Ai, que lindo. Sabe? Temos verbas próprias, né? Porque, claro que o poder público tem as suas obrigações, mas mesmo assim nós queremos ter a nossa independência. E uma das ideias é transformar aquele local em um clube, onde tem um parque, um local para as pessoas levarem seus animais e brincarem com eles em segurança, com um adestrador dando dicas. Também queremos transformar lá em um cemitério, porque os nossos animais do nosso município não têm um local digno para ficarem, né? Temos a ideia de fazer a cão minhada, que estaria beneficiando a pessoa e o animal que está lá confinado. Temos 40 cãezinhos esperando adoções. Adoções, né? Que mensagem que você deixaria para a Fofi? Seja humana, adote um animal carente. E só para encerrar, eu gostaria de deixar com a senhora uma lembrancinha muito especial, porque pensei tanto no que que poderia lembrar a do cão. E nós temos na nossa cidade uma escritora, e ela fez um livro chamado, um anjo chamado Atim. Atim. Então tenho certeza que a senhora vai se identificar com esse livro. O nome dela? Dinara Fernandes. Dinara Fernandes. Ai, Fofi, muito, muito obrigada mesmo. Nossa, eu vou amar. Um beijinho para você, viu Dinara? E obrigada. Tá? E Fofi, agora temos que voltar para a receita. É? Vamos lá? Vamos. Então, agora, Neto, dá uma olhadinha como é que fica isso aqui, ó. Olha que bonito. Fica como se fosse uma maionese. Certo. Já prende o leite. Então, que a gente coloca aqui. Aqui. Quer ajudar um pouco? Isso. Aqui. E sobre ele, Neto? É. Agora a gente coloca o queixo ralado, o queixo parmesão. Aqui, ó, Fofi. Agora espalha, né? Espalha bem. Espalha bem. E o queixo parmesão. Assim, né? Isso. Aqui. Vamos aqui. Ó, que legal. Fica bonito, né? Ficou. Nossa. Deve estar delicioso. Vai ficar. Vai, né? Ai, que céu. O que que hobby que você tem, que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ah, eu gosto muito de andar de moto. Tem um grupo que é pra gente andar de moto. Eu gosto de tirar fotografia. Gosto de cinema. Gosto de... Todo dia eu vejo um filme, viu? Todo dia eu gosto muito disso daí. É o hobby, assim, que eu mais curto ultimamente, sabe? Certo, certo. Lauro, quanto tempo fica mais ou menos no forno isso daqui? Agora é só pra gratinar. Em torno de mais ou menos uns 20 minutos. Tá. Então vamos levar ao forno, Fofi. Tá? Pode pegar aqui? Faça favor. Aqui. E vamos aqui. Fofi, enquanto está no forno aqui, vamos conhecer as novidades maravilhosas de Guafiara. Vamos lá, Fofi? Vamos? Fofi, temos pra você novidades da Cooperativa dos Artesãos de Guafiara. O que temos, Lígia? Hoje, Neta, trouxemos muitos produtos. A Cooperativa dos Artesãos de Guafiara retrata em seus produtos a biodiversidade local e o meio rural. Quero mostrar pra você esse pegador de assadeira em patchwork. Sei, sei. E esse daqui, Lígia? Esse daqui é um jogo americano com um passarinho chamado Corocochó, que a gente encontra lá na região. Uhum. Nós temos aqui também, Neta, que eu quero te mostrar, essa cadeira que vai facilitar muito a vida da dona de casa. De um lado, ela é cadeira. Uhum. Me ajuda aqui. Do outro, ela virou? Uma escada, Fofi. Uma escada, é isso mesmo. É isso mesmo, uma escada. Fofi, e qual é o preço dessa cadeira? Ah, deixa eu mostrar pra dona de casa mais uma vez essa cadeira. Ela custa só R$ 150,00. E se a Fofi de casa se interessar, como que ela faz? Pra adquirir essa cadeira e outros produtos, você pode procurar no telefone 15, código da operadora, 3547-1102. Ou então, Fofi, acesse o meu site e olhe, 300 é da Cooperativa dos Artesãos de Guafiara. É festa, é alegria. Civelar Itafetininga, 34 anos de amizade e carinho. 34 anos de grandes ofertas e muita economia. 34 anos junto com você. E pra comemorar esta data tão especial, preparamos várias surpresas, muitas novidades e, claro, super promoções na loja inteira pra você aproveitar. Vem festejar, vem economizar. Vem pro aniversário Civelar Itafetininga. É ser de casa. Tudo que é barato tem esta etiqueta. Porta Fora. Tudo em eletro. Tudo em imóveis. Se tem essa etiqueta, tem os melhores preços e condições especiais. Planos em até 10 vezes sem juros. Tudo que é barato tem esta etiqueta. Porta Fora. Porta Fora. Duas lojas em Itafetininga. Loja 1, próxima rodoviária. Loja 2, na Avenida Peixoto Gomide. Olá, fofinho. Neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui na Record, teremos uma receita deliciosa, queijadinha, da convidada de Capão Bonito. Teremos também a Super Fofi de Itafetininga. Um beijinho, Fofi. Tchau. Programa Neta Bueno. Oferecimento. Civelar. Pode contar. Pode confiar. Civelar. É ser de casa. Abra as portas para a coleção mais charmosa do ano. Todo dia, o ano, todo junto com você. Mais espaço, alegria, pra te fazer feliz. Eu e você, você e eu. Juntos somos mais felizes. Eu e você, você e eu. Faça seu crediário na Estile. Aqui você tem crédito rápido e fácil. Estile. Viva esta experiência. Estamos de volta com o programa Neta Bueno. Ó, que lindo, Fofi, que ficou, doutor Lauro. Nossa, agora vamos experimentar? Vamos lá. Então, faz favor. Posso te servir? Faça favor. Maior prazer. Ai, que gostoso. É, Fofi, filé de peixe ao molho de manga. Hum, que delícia. Espero que você goste também. Hum, que gostoso. Olha aqui, Fofi, ó. Deve estar uma delícia. Um arroz, né, que acompanha, né? Isso, arroz branco. Arroz branco. Fofi, a manga com creme de leite, hein? Hum, que sabor delicioso. Combina, né? Combina muito, muito bem. Ai, que voltinha. Deliciosa, Fofi. Deliciosa mesmo. Quero dar uma lembrança do meu programa. Obrigado. E agradecer por você ter vindo me prestigiar e prestigiar, Fofi. Essa é uma lembrança nossa. Vai prazer. Decoração. Vou guardar com muito carinho. Tá, decoração. Dá um beijinho. Obrigado. Antes, quero que você deixe o seu telefone, o endereço do seu consultório pra corretar. O telefone é 3273-1478. 3273-1478. O endereço? Francisco Vale, 1435 Itapetininga. Isto. E viu, Lauro, diz que você gosta muito pra descontrair, autoastral, falar de piada, contar uma piada. Conte pra Fofi uma frase. Era uma vez um padre, ele ganhou uma passagem pra Roma. E pra ir pra Roma e se apresentar bem, ele foi no barbeiro, amigo dele, e pediu pra que o barbeiro cortasse o cabelo dele. E quando ele chegou na barbearia, ele falou pro barbeiro, eu tô muito feliz porque eu tô indo pra Roma. O barbeiro falou, e Roma é uma cidade suja, fedida. Ele falou, não, mas eu vou conhecer o Coliseu. Ele falou, Coliseu, lá os leões comiam os cristões, é um local de uma aura muito negativa. Ele falou, não, mas eu vou ver as catacumbas. O barbeiro foi no fundo assim, abriu a porta e falou, ó, cemitério ali, pra que ir lá? Não, mas eu vou ver o papa, o barbeiro falou. Vai ver o papa? Você vai ver o papa desse tamanhinho assim, de tão longe que você vai estar. Ele saiu triste da barbearia, mas foi pra Roma. Passado mais ou menos uma semana, ele ligou pro barbeiro, amigo dele. Falou assim, olha, você tá enganado, Roma é uma cidade muito bonita, florida, cheirosa. O Coliseu foi inteirinho reformado, tava coisa mais bonita. As catacumbas são todas iluminadas. Mas você tinha razão de uma coisa. O papa realmente tava desse tamanhinho assim. Mas ele fez assim pra mim. E eu fui em direção a ele. Eu falei, mas é comigo? Ele fez, é, até que eu cheguei pertinho dele, ele chegou no meu ouvido e falou, meu filho, seu cabelo tá muito mal cortado, troque de barbeiro. Isso, isso é pra dizer, isso é pra dizer que existem certas pessoas que são negativas. Não seja assim. Não seja, pra cima, pra alto, sabe? Verdade, com certeza. Levar, fazer da sua vida uma vida alegre. É lógico que todos nós temos aquele dia que não tá legal, um dia que é... Mas procure sempre ter um lápis. É, é isso aí, Fofi, é isso aí. Quero também avisar o nosso ganhador que participou do nosso concurso entrando no meu site, Ângelo Manuel Pasqualotti, de Jaú. Ó, você ganhou este pano de prato. E, Fofi, se você quiser ganhar um pano de prato, acesse o meu site, netabueno.com.br. E é, vamos encerrar agora. Aqui, abraçadinho com você, Lauro. Quero mandar um beijinho para Jaú, Conchas, Lins e Assis. Um beijinho pra vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Com mais um programa Netabueno. Um beijinho, Fofi. Tchau. Tchau. Programa Netabueno. Programa Netabueno. Oferecimento. Se velar. Pode contar. Pode confiar. Se velar. Essa é de casa. Tchau. E aí